Olá, muito bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online e hoje nós estamos com uma pessoa muito especial para mim, a minha amiga Sária Nogueira. Ela é mestra em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, quase já concluí no seu doutorado também nessa área. E ela vai contar para a gente hoje de uma pesquisa que ela realizou lindíssima. Primeiramente, Sária, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente no Mater Online. Eu estou muito feliz de ter você aqui. A gente, durante muito tempo, trabalhou juntas e hoje você aqui podendo dar uma entrevista para o Mater Online. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite também. Estou muito feliz por estar aqui. A Rafaela é uma pessoa que também é um espelho, que sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei muito. Então, eu agradeço muito o convite por poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito. Legal. Sarinha, então eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente a respeito da sua pesquisa, que foi com saúde mental materna e práticas parentais. Conta para a gente aí como é que funciona tudo isso. Então, na verdade, a nossa pesquisa foi sobre a forma como as mães dos bebês educam seus filhos, com idade entre 6 e 12 meses. Porque, geralmente, as pessoas acham que criança, quando cresce, que você tem que educar. Porque quando é bebê ainda não fala, ainda não anda, então parece que o bebê não entende nada. Então, considerando que eles já interagem com o ambiente, com as mães, com as outras pessoas, eles já começam a aprender os comportamentos que vão ser modelados com o tempo. Então, ali, a gente já precisa olhar para essa faixa etária, para essas mães, para esses bebês e para essa interação. Com certeza. Olha só, gente, que importante que essa área está falando, né? Então, a gente não educa o bebê depois que ele cresce, né? A criança. Mas é desde bebê. Desde bebê. E aí, por conta disso, nós fizemos uma pesquisa com os bebês de 6 meses a 12 meses, que participavam de um projeto que ocorre na Unesp de Bauru. E as mães foram entrevistadas para falar sobre a forma que elas educavam os filhos e também sobre a própria saúde emocional. Especificamente da depressão, ansiedade e estresse. Então, a gente mediu, né? Através de instrumentos próprios, o quanto de estresse é que ela mantém, de ansiedade, de depressão. E comparamos todos esses dados, associamos todos esses resultados com as práticas educativas que elas tinham. Ou seja, com o jeito que elas educavam os bebês. Certo, né? E aí, como eu vou falar, assim, de principal resultado, o que a gente notou. Mas, por exemplo, as mães que têm níveis de ansiedade mais alto, de depressão mais alto, que são mais estressadas, elas, por exemplo, punem mais os seus bebês. Olha só que interessante. Sim. Então, o que isso significa? Que as mães que têm essa saúde emocional mais prejudicada, né? Que acho que a gente pode falar dessa forma. Elas talvez se irritem mais fácil com a criança. Então, se elas estão irritadas, elas já batem, elas já xingam. Não necessariamente por algo que a criança fez, mas porque o humor delas está alterado naquele momento. Certo. Então, esse é um dado que chama atenção, porque isso prejudica a interação com a criança, né? Às vezes elas são violentas com as crianças. Sim, porque a gente já tem dados de pesquisa que mostram a associação entre saúde mental materna e desenvolvimento infantil, né? Que essas crianças, elas apresentam atraso no desenvolvimento quando a mãe, ela apresenta aí alteração emocional. E aí, quando você traz pra gente que as práticas que ela utiliza, né? Também são práticas mais negativas, né? Pra com esses bebês. Pode até se justificar o motivo pelo qual essas crianças podem estar apresentando atraso também, né? Sim, e às vezes esse atraso, né, isso não é propriamente da minha pesquisa, mas o que a gente tem discutido é que esse atraso não aparece necessariamente ali quando é bebê. Então, não é que essa criança vai deixar de andar ou de falar, mas, por exemplo, quando ela está lá na frente, na escola, por exemplo, que começam a surgir as queixas, né? Sim. E que há estudos que mostram que estão associados a essas interações com a mãe. Certo. Nesse caso, mas outra coisa que eu queria destacar, que eu acho importante, é que não é que essas mães são ruins. Elas também têm práticas muito boas com os seus filhos. Tem um número muito alto de práticas legais que elas têm. Mas também tem as negativas. Então, o nosso objetivo, né, como profissional, as mamães aí, né, que a gente sabe que todo mundo é humano e erra. Mas o objetivo não é a gente, é a gente tentar diminuir a frequência com que a gente usa as práticas negativas com os filhos. Então, por exemplo, Ah, mas o que são práticas negativas, né? Então, tem a ver com colocar regras, com colocar limites, com ouvir a criança, dar atenção, querer saber o que ela fez. Se a criança perguntar alguma coisa, tentar corrigir de uma forma mais adequada, que não necessariamente se batendo, ou xingando, ou chantageando, né? São essas questões. Muito legal, Sária. Tá aí, então, pra vocês informações preciosas, super importantes, né? Pra que a gente possa cuidar cada vez mais a saúde mental dessas mulheres, né? Aí, principalmente, na gestação e pós-parto, né? Pra que elas possam, inclusive, oferecer uma boa prática parental, né? Uma boa prática materna aí pros seus bebês, evitando aí, então, que eles apresentem atraso no desenvolvimento. E também, pra aquelas que apresentam problemas de saúde mental nessa fase, nós sabermos, então, que é importante fazer uma intervenção, né? Transformando essas práticas negativas em práticas positivas, porque elas estão abertas, né? Receber essa intervenção, né? Muitas vezes elas agem sem saber que estão fazendo errado. Achando que estão fazendo certo, mas faz errado. É, o que a gente vê é que ninguém nasce sabendo ser mãe, né? Essa questão de que o instinto materno nasceu pra isso, a gente sabe que não é bem assim. Então, ela precisa aprender a ser mãe. É ali uma nova vida que ela precisa interagir e precisa aprender, e, portanto, precisa de ajuda, né? Se não nasce o bebê, a gente olha só pro bebê e esquece da mãe. Então, a gente tem visto cada vez mais o quanto é importante cuidar dessa mãe. Perfeito. Saária, muito obrigada pela sua participação aqui no Matera Online. Com certeza, enriqueceu muito mais o conhecimento aí de todo mundo que nos acompanha. Eu que agradeço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.